Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, Perante a Eternidade, que foi uma psicografia da Vera Mariseque de Carvalho. Aqui já neste caso foram vários espíritos que deram aí seus depoimentos. Este aqui foi um livro que a primeira edição dele saiu em 1992 e depois, de 2002, ele foi relançado já com esta capa aqui, com este nome, O Que Encontrei Do Outro Lado da Vida, que eu acho que é um nome até um pouquinho mais sugestivo e é um livro bem interessante. Eu recomendo a leitura, é uma leitura fácil, mas trata-se de 16 histórias de desencarnes. Cada um passou por um tipo de necessidade, de dificuldade, mas são 16 histórias. Tem casos de pessoas que se suicidaram e o que aconteceu depois com elas. Teve casos de pessoas que morreram de acidente, teve o caso de uma criança, 11 anos, que faleceu. Aí eles vão contando o que aconteceu, como é que eles foram recebidos, aonde eles foram parar. Obviamente, infelizmente, alguns casos mais difíceis, alguns foram encaminhados para o umbral, ficaram no umbral uma temporada, como o André Luiz conta do livro dele, Nosso Lar. Mas a grande maioria que foi encaminhada ou em pouco tempo aí conseguiram ajuda e foram auxiliados, foram levados para postos de socorro, para lugares no plano espiritual. Muitas vezes a gente acha que a pessoa acabou esta vida aqui e os males que ela tem aqui, para o lado de cá, eles estão resolvidos e não é bem assim. Na realidade, dependendo do tipo de problemas físicos que a pessoa tenha, ela vai precisar de um tratamento também no plano espiritual para poder recuperar. Então, muitos destes aqui acordaram já numa enfermaria no plano espiritual, passando por tratamentos. O que é importante aqui desse livro? É fazer um pouquinho a gente pensar, a gente se preocupar. A única certeza que nós temos na vida, além do nosso nascimento, é que um dia nós vamos desencarnar. Nós temos que nos preparar para o nosso desencarne. Como preparar o desencarne? Fazendo aqui as coisas adequadamente, seguindo aí os ensinamentos de Jesus, por exemplo, que nos deixou aí tantas coisas. Trabalhar a nossa melhora, na reforma íntima, que vai fazer muita diferença na hora que a gente fizer o nosso retorno para o plano espiritual, onde nós teremos o auxílio dos nossos amigos no plano espiritual neste momento. Tem alguns casos aqui bem interessantes. Tem, inclusive, um caso de um senhor que ele era lavrador, trabalhava numa grande fazenda, mas ele ficava numa parte, não ficava junto com os coronos, ele ficava numa parte um pouquinho mais separada. E ele faleceu sozinho, não era casado, não tinha filhos, ele faleceu sozinho de infarto, então foi muito rápido. Então, ele nem percebeu que tinha falecido. Aí, ele continuou fazendo as coisas que ele fazia normalmente. Ele ia lá, cai capim, ele cuidava das coisas da casinha dele, ligava o rádio e tal. E aí, quando ele foi receber o pagamento dele, ele viu que tinha umas pessoas falando. Olha, tá esquisito, nós estamos escutando os barulhos lá no cafezal, como se alguém estivesse carpindo, nós estamos escutando o rádio lá no pé da serra, ele achou aquilo tudo meio esquisito. Tentou falar com as pessoas, mas ninguém falava com ele. Como ele não era muito de amizade, ele não achou nada estranho de começo. Depois, ele foi percebendo que... É, peraí, mas que história estranha. E todo mundo ali, ele tentava falar com alguém, às vezes, alguma pessoa escutava, conseguia de alguma maneira, talvez médiums ali, escutavam o que ele estava falando e saiam correndo, apavorado. Aí, o pessoal lá da fazenda resolveu fazer um terço. Parece que as coisas não resolveu muito, porque ele continuou por lá. E aí, alguém lembrou de ir para um centro espírita. E acabou indo junto com as pessoas que iam no centro espírita. Ele sempre escutando ali a tal da conversa, né? Ele foi junto. Quando chegou no centro espírita, ele acabou dando comunicação e explicando para o pessoal que era ele que estava por lá. E foi aí que ele se deu conta que a sobração era ele e não outras pessoas como ele estava imaginando. Foi aí que ele se deu conta que ele também havia falecido. Então, é um livro interessante e talvez um pouquinho recomendado para quem já tem algum tipo de conhecimento sobre o plano espiritual, mas, sem dúvida nenhuma, vai nos trazer vários ensinamentos com esses 16 desencarnes aqui que foram descritos pelos próprios espíritos. Tá certo? Até uma próxima oportunidade.